Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Estaguerra Nós estamos entrando no horário meio fora do normal Já no adiantado da noite Em virtude dessa notícia Da desativação dos helicópteros MI-35 AH-2 Sabre da Fabs São helicópteros de fabricação Russa Então, muita coisa está se dizendo A Fabs comprou 12 helicópteros Parece que agora ela vai desativar Ainda não sei se é a frota toda Provavelmente é Então, muita gente fala Ah, mas o helicóptero é isso, o helicóptero é aquilo O helicóptero é excelente Está provado em diversas guerras mundo afora O problema não é esse O problema seria Que há certas dificuldades De importação de peças Não por causa de autoridades russas Mas em virtude de pressões De diversos departamentos do governo americano Em cima das importadoras É isso que nós conseguimos descobrir até agora Como é que a coisa funciona então? O russo quer vender a peça O Brasil quer comprar O Brasil tem dinheiro O russo tem a peça para entregar Só que esses órgãos americanos Tesouro, departamento de estado, etc Eles vão em cima das empresas importadoras Arrumam dificuldades Você acaba atrasando todo o cronograma E indisponibilizando a frota da força aérea brasileira É uma jogada suja? É uma jogada extremamente suja Agora, nós já falamos diversas vezes aqui no canal Que isso vai acabar mudando a partir do momento Em que Rússia, China e outros países Começarem a comercializar fora do sistema SWIFT Ou diretamente entre os países Sem passar por mecanismos de dólar Bancos americanos e europeus, etc Isso vai acabar acontecendo agora Eu acho que isso é um alerta também para o Brasil Primeiro, porque a gente precisa buscar A independência tecnológica Nós temos que começar a forçar Nas próximas compras de aeronaves No sentido de montar uma linha de fabricação Que foi feita nos anos 1980 Com a antiga Aerospatiale Que hoje é Airbus Então, o que acontece? Eu acho que é muito importante esse aspecto A gente ter a fabricação e toda a cadeia logística Que toda Quando digo toda, é toda a cadeia logística Isso mostra também para vocês Como é que o mercado internacional de armas funciona Se você não tiver bancos Se você não tiver uma cadeia logística Livre de ingerência de outros países Você pode ter problema Eu acho que o Brasil Ele tem que tirar uma lição disso Ele não pode desanimar A gente tem que buscar a nossa independência De qualquer forma E isso já mostra também Que os Estados Unidos não é um país Que está disposto a ajudar o Brasil Porque eles estão interferindo diretamente Num assunto ligado à defesa brasileira Você não vê o que está acontecendo? Isso vem prejudicando a FAB E já tem algum tempo Na segunda metade da década passada E começou esse tipo de pressões E agora a Força Aérea fica numa situação difícil A Força Aérea realmente não tem culpa Nem a Força Aérea, na verdade E nem o fornecedor russo O problema todo começa Nessas autoridades americanas Que fazem pressão em cima disso Isso aí os Estados Unidos fazem no mundo todo Vocês podem ver esse caso aqui Do Paquistão Que eles cancelaram um contrato com a Turquia Porque os americanos não queriam liberar os motores Os motores que os turcos usam nos helicópteros T-129 São fabricados sob licença dos Estados Unidos São motores LH-TEC O que acontece? O Paquistão acabou correndo Para o fabricante chinês Isso vai acabar acontecendo no Brasil Se os Estados Unidos continuarem Com esse tipo de sanções Contra a Rússia Que acabam prejudicando o nosso país Um caso também aqui Que é de 2019 A Petrobras não podia abastecer Alguns navios iranianos Que vieram trazer ureia aqui para o Brasil Iam levar milho de volta Com medo de sanções dos Estados Unidos Ou seja, uma clara interferência Nos assuntos brasileiros Já teve esse caso do petróleo E agora o caso dos helicópteros também Então eu acho que o Brasil Ele tem que começar a olhar o seguinte Agora ele está atrapalhando no cenário internacional Ele vai precisar buscar um caminho próprio Essa que é a verdade Eu acho que se isso for feito Para forçar o Brasil A comprar helicópteros europeus ou americanos É que a gente tem que dizer Não, a gente fica sem Mas nós não vamos comprar Em função de uma chantagem Eu vejo a coisa dessa forma É assim que eu estou olhando Esse caso hoje Nós vamos continuar acompanhando A gente vai continuar acompanhando isso Porque é um problema realmente Para a Força Aérea Brasileira A desativação de uma frota Você não perde apenas as aeronaves Você perde o pessoal qualificado Parques Ferramental, etc Agora vamos esperar também Que o presidente Bolsonaro Consiga alguma solução Alternativa na Rússia Mas que essa visita aí Ele consiga uma solução É muito importante Que se faça isso É muito importante E aí já vou avisando para vocês Vejam esse vídeo Assistam Que pode ser que ele seja tirado do ar Não duvido que isso aconteça não Baixem aí se vocês quiserem Porque o que está acontecendo Efetivamente é isso A mesma coisa que eles estão fazendo Em cima da Argentina Que os britânicos proibiram A cessão de peças de reposição Para os assentos ejetáveis Que são licenciados pela Grã-Bretanha Pelo Reino Unido Assentos ejetáveis Martin Baker Que a Argentina está parada A frota de superetandar dela Está parada em virtude disso Estão fazendo no Brasil de outra forma Eles não tem condição De ir em cima da Força Aérea Brasileira Que é independente Nem do fabricante custo Mas eles vão em cima dos importadores Cortam crédito Uma série de outras coisas Então vocês começam a ver Como o mercado de armas É uma coisa suja A gente começa a ver isso daí Como é que esse mercado de armas é pesado E o Brasil ele precisa agora Ele não tem outra saída Isso que é a prova definitiva Que a gente tem que buscar Uma linha de fornecimento completa Nos BRICS Porque não tem mais condições De confiar aí Nos parceiros euro-americanos Eles estão de olho na nossa Amazônia E vão fazer de tudo Para emascular as Forças Armadas Brasileiras Como já estão fazendo Com os nossos irmãos argentinos E hoje nós fizemos Uma seleção especial de livros Para quem gosta de aviação Não são romances Apenas livros Que trazem um conhecimento profissional do assunto São livros de investigação De acidentes aeronáuticos E histórias reais da aviação Com destaque para o Ivan Santana Ivan Santana, para quem não conhece É um autor brasileiro Ele escreveu Caixa Preta Perda Perda Total E diversos outros livros O importante desses livros É que com eles Vocês vão aprender Como é que funciona Não só o processo De investigação de acidentes aeronáuticos Mas também a formação dos pilotos A rotina da aviação Os preceitos de segurança Enfim, todo o universo da aviação É descortinado para vocês Nessa seleção de livros Que o canal preparou Todos eles se encontram Na nossa lista de desejos E todas as vezes que vocês compram Livros e demais itens Pela lista de desejos Do canal Horte da Guerra Vocês estão ajudando A manutenção do nosso veículo Podem entrar tanto pela descrição Está aqui no rodapé do vídeo Como através do QR Code Que aparece na sua tela Bom pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu acredito que essa visita Do presidente Bolsonaro à Rússia Esse assunto vai ser prioridade Disso eu não tenho a menor dúvida Que vai ser um dos assuntos abordados Mas fica a lição O Brasil já não pode mais Ele tem que começar A buscar seu próprio caminho E acho que o único caminho É os leaks Não tem como O Ocidente prejudica muito o Brasil Na forma de atacar o nosso negócio Na forma de cobiçar a nossa Amazônia Na forma de piorar a imagem do Brasil Fora de aviltar a nossa imagem Então e agora esse problema também De querer parar a nossa frota de helicópteros Eu acho que não tem mais saída Eu acho que a gente está partindo Para um divórcio Espero que seja amigável A gente espera isso Não tem mais condições De sustentar esse tipo de relação Porque nós estamos falando Vocês estão vendo aí No dia a dia Espero que as pessoas reflitam A respeito disso Quando a gente fala as coisas Aqui no canal Que o Brasil não pode se vincular A OTAN Não pode ir atrás dessas coisas aí Que esse país não quer O bem do Brasil O pessoal às vezes duvida Agora vocês estão vendo Com os próprios olhos Então esse foi o nosso vídeo de hoje A gente está voltando amanhã Sempre com responsabilidade Compromisso Isso é no Brasil, pessoal Até mais A gente está voltando amanhã 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 Legenda Adriana Zanotto